Olha só, duas pessoas foram flagradas com um cofre em um carrinho de mão em Blumenau. A gente pensa que viu de tudo, mas sempre tem capítulo para uma nova história. Esse fato foi no fim de semana e o cofre continha um milhão de reais. Um milhão de reais dentro de um cofre, em cima de um carrinho de mão. Foi levado de uma casa da cidade. O objeto pesava entre 150 e 200 quilos. Segundo a Polícia Civil, que também confirmou o valor em dinheiro contido nele, as imagens mostram a dupla na calçada de uma rua por volta das 8 da noite de sábado, logo depois do furto. Na última quarta-feira, ontem, um dos suspeitos, identificado como o homem das imagens, foi preso. Com ele foram encontrados 207 mil reais. Vou repetir, 207 mil reais. Se tinha um milhão, está faltando aí 797. Não, 793, perdão. Cadê os 793? O cofre foi localizado próximo ao rio, na cidade, arrombado e parcialmente enterrado. A Polícia Civil agora está em busca de uma mulher, que aparece nas gravações e é suspeita de participar do crime. A prisão do suspeito foi realizada pela Delegacia de Repressão a Roubos. O preso conhecia o dono da casa furtada, pois ambos moravam na mesma rua. No momento do crime, não havia ninguém da residência. Já na casa do suspeito, a Polícia Civil encontrou, além das notas de dinheiro, um simulacro de arma de fogo e quatro munições de calibre restrito. Durante o interrogatório, ele indicou o local onde havia deixado o cofre. Após a ação, o homem foi levado à delegacia e autuado por posse ilegal de munição de uso restrito. Um milhão...